Galera, beleza? Bom domingo pra vocês, galera. Galera, é o seguinte, eu vou tá indo ali na frente, ali num loteamento novo. Vou tá dando uma olhada num terreno lá. Eu vou mostrar pra vocês já como que é um loteamento que começou a abrir agora. Começou a abrir as ruas, tá ajeitando lá. Tá dando início no loteamento. Eu vou mostrar. De repente alguém não viu ainda e eu vou tá mostrando, beleza? Vou ter que coertar a cidade, a cidade aqui, subir lá no outro lado da cidade. Vou mostrar pra vocês. Vou ter que coertar aí, pessoal, a cidade aí, ó. Lá em cima, lá, ó, é o loteamento, tá? Vou levar vocês comigo. Tá dando um reflexo de sol aí, mas esquenta a cabeça não, ó. Vambora. Aqui é a... Aqui é a Avenida Tiradentes, tá? Aqui na cidade que eu moro aqui. E a igreja, ó, da vila aí, ó. Tá? E aqui é uma rua que corta a... Corta aqui no sentido ao morango pra lá, ó. Eu vou entrar por aqui no bairro. Depois a gente sai lá pela frente lá, que é o... Na verdade, a entrada do bairro que eu vou mostrar pra vocês é por lá, beleza? Vamos entrar aqui. Galera, então aqui, ó, lá de cima aqui onde vocês estão vendo construído aqui, o nome desse bairro aqui é Cristo Rei, tá? O... É que fala bairro, mas agora mudou tudo pra jardim. Jardim Cristo Rei. E aqui, tá, ó. Pra lá, ó, descendo ali. Essa parte aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ver que tá até as... Tem umas máquinas aqui já, ó. Ó. Deixa eu virar pra cá, ó. Tem umas máquinas aqui, ó. Que tá trabalhando aqui no loteamento, ó. Beleza? Ó. Tão abrindo as... Tão abrindo as estradas aí. Vou mostrar pra vocês como que é um loteamento. Início, ó. Já tem buraco pra poder ligar as águas pro viagem, ó. Já aqui as estradas, deu início aqui, ó. Ó. Vamos entrar aí pra dentro um pouco e vou mostrar pra vocês. Só que daqui pra lá tem um reflexo do sol, né. Tá ruim, né, ó. Aí. Estão fazendo aqui o... O asfalto, ó. Pra cá. Esse lado aqui já tem que ter as guias colocadas. Ali, ó. Ó. Já tem as guias colocadas. E aí, galera, ó. Daquele lado ali, da construção ali, onde tem que ter as construções pra lá, é o Jardim Cristo Rei. E esses terrenos aqui, ó. Já é o jardim... Esse aqui é o Jardim Itália, tá? O nome desse loteamento aqui, ó. Tá vendo? Tá abrindo. Ainda vai passar os canos de água de chuva. Vai passar o esgoto. Vai vir a água, né, que abastece as casas, tudo, ó. Eu vou parar aqui e vou mostrar pra vocês um pouco como que é o loteamento aí, ó. Abrindo o loteamento aí, ó. Tá vendo? Ó, aqui é uma rua. Tá abrindo aí. Pra cá vai entrar, vai... Vai ir o bar, vai ir... A rua vai ir pro outro lado ali. E é assim, galera. Como é que é? Tá vendo? Tá abrindo. Aí tem as ruas... Aqui é uma parte aqui, ó. Aí tem essa rua aqui. Tem outra rua. Ali embaixo ali é uma avenida. E depois tem essas ruas, né, ó. Que vai cortar. Então daqui... Ó, aqui... Aqui vai ser uma quadra. Essa parte de cima. Aí vai ter as ruas que vai interligar. Que nem aquela linha, ó. Vai ligar. Aí a outra lá embaixo também vai ligar. Então dali pra cá é o... O Jardim Itália, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o loteamento, ó. Tá vendo? Então essa parte aqui, daqui, dessa rua aqui. Até naquela rua lá é uma quadra. Daqui até lá embaixo, ó. Na avenida é uma quadra, ó. Tá vendo? Aqui é outra quadra. Até ali naquela rua ali. E assim vai, ó. A cidade lá na frente, lá, ó. Vem lá na frente. Aqui embaixo já tem umas chacrinhas. Agora ali na frente ali, ó. Aquela... Naquela... Naquelas casas lá, ó. Ali é outro bairro. Ali é o Bela Vista. Jardim Bela Vista. E esse espaço aí do meio aí, ó. Vai ser outro bairro também. Então daqui pra cá. Vou pegar o carro e vou descer mais ali. Então é assim que dá início aí, ó. A pessoa vê uma... Uma cidade bonita, né. Os bairros bonitos, ó. Mas é assim que começa, ó. Tem que fazer... Abrir as ruas. Fazer as demarcações. Fazer os meios filtros de... Fazer o asfalto. Colocar galeria pro viagem, né. Água, tudo, ó. Beleza? Ali. Agora vamos pegar aquela avenida ali. Vamos sair lá. Na frente eu vou mostrar mais pra vocês. Dura é o sol, hein, galera. Que tá batendo, né, ó. Tá batendo aí. Vamos descer aqui, ó. Só pra vocês... Pra vocês verem como é que é o esquema aqui, ó. Ó. Aqui vai ser uma rua, tá vendo? Vai ser uma rua. Vai ter a quadra aí certinho. Ali outra. Aqui é meio complicado pra andar, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um pausa aqui. Espera, ó. Tá vendo? Eu vim por ali. Aí, ó. Descer meio na miudinha aqui, tranquilo. Só pra vocês verem, ó. Então, daqui pra trás, ó. Nesse loteamento aí, tá vendo? Jardim Itália. Aí, ali embaixo tem uma avenida. Vai ser uma avenida, né. Então, essas partes aqui vai ser tudo terreno. Da divisão. Com certeza. Vocês aí veem eu construindo por aqui, né. Eu acredito que vai. Porque a gente não fica escolhendo o serviço, não. Vamos entrar aqui, ó. Então, aqui vai ser uma avenida, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vai ser uma avenida aqui, ó. Tem uma rua aqui. Que vai pra lá. Ó. Essa que eu tô entrando. Ela vai pra lá. E aquela outra lá. Vem, tá? Aqui vai ter um canteiro. Aqui no meio. Não vai ter terreno, não, ó. Aqui no meio. Tá vendo? Aí vem as ruas, né. Cortando, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Vai cortar essa rua. Vem lá de cima. Ó, eles já estão até ajeitando. E vai sair pra lá, ó. Beleza? E aí os canteiros, ó. Então, aqui é uma avenida. E é assim que dá início num loteamento, galera. Às vezes a pessoa não sabe que jeito aí. É o que dá início num loteamento. Aqui é o Jardim Itália, tá? Lançamento aí. Já tá vendendo os terrenos aí. E Jardim Itália. Depois pra lá, ó. Tá vendo? Depois pra lá vai ser o Jardim Itália 2, ó. Então é assim, ó. Tá vendo? Corta a rua aqui. Aí a rua vem, ó. Vem aqui. Travessa. Aqui, como eu tô falando, onde eu tô aqui é uma avenida. Ali onde tá aparecendo aquela parte de energia ali, pessoal. Tá vendo? Bem aqui, ó. Tá vendo? Essa rede. Essa rede aí, ó. De energia aí, ó. Essas torres aí, tá vendo? Elas vão ficar dentro do canteiro. Onde que é a avenida. Tá vendo? Tem uma avenida, né? E elas vão ficar dentro da avenida, ó. Ela não vai ficar debaixo de nenhuma casa. A rede elétrica aí. E essas terras aí, depois eles vão mexer. Vão usar aqui, né? Eles vão mexendo. Vão trabalhando. E vão usando. Isso aí, galera. Isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí. Como que é o início de um loteamento, ó. As estradas lá em cima de as casas. Ali, galera, ó. Ali, ó. Onde você está vendo ali. É a subestação, tá? Da energia aqui, ó. Copel. A energia que fornece... A empresa que fornece energia pra nós aqui é a Copel. Então, aquela parte ali é onde é gerada as energias que é distribuída aí pra cidade. Beleza? Então, a entrada principal do... A entrada principal do... Do bairro vai ser aqui, ó. Tá, ó. Onde está aquele menino ali, ó. Com as vendas ali, ó. Então, aqui vai ser a entrada principal do loteamento. Tá vendo? Ele aqui, a parte de cima aqui, ó. Vai entrar aqui e vai ser distribuída. Beleza? Galera, é isso aí. É... O que eu queria mostrar pra vocês era isso aí. Beleza? Aí, aí, saindo ali, galera, do loteamento, ó. Aí, segue sentido a cidade. Se quiser ir pro centro, é longe, hein? Aqui vai ser... Olha. Essa estradinha já tá merecendo até dar um ar. Já consegue... Aqui é o Crais da Vila Guaíga. Tá vendo? O Crais. Aí, tem um postinho de saúde ali. Então, agora, saindo aqui, galera, vai sentido ao centro lá. Mas, sabe que é lá onde eu saí, lá? Daqui lá da Melongi. Beleza? Agora, é isso aí, galera. Outro dia, nós mostramos mais a cidade pra vocês aí. Aí, galera, voltando pra casa, ó. A cidade tá lá em cima, ó. O centro mesmo, tá? É tá lá pra cima, lá. Aqui é os bairros onde eu tô aqui. Vila Guaíra. Aí, lá em cima, já, o... O... O Itália, né? E assim vai, ó. Desse aí, ó. Eu moro pra cá, ó. Beleza? Chegando lá em casa, né? Finaliza o vídeo, galera. Galera, beleza. Então, cheguei em casa. Vamos finalizar o vídeo. O que eu passei pra vocês aí foi o que eu mostrei aí. De uma atravessada na cidade. Mostrei um loteamento novo pra vocês lá que tá abrindo. Beleza? Gostou? Deixa um like. Compartilha. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo de inscrever. Beleza? Tchau, tchau.